Rapaziada, hum, ei, mano, ei, que sim, o que eu ia falar, não sei mais fazer intro, rapaziada, tô fazendo live de segunda, sexta-feira, a partir de meio-dia, hoje não vai ser meio-dia, porque terei que ir pro laboratório de biologia, infelizmente, mas me siga na Twitch, o link tá aqui na descrição, rapaziada, agora eu tenho duas namorais, oxente, igual eu, que engraçado. E fala, gamers! Dock Dock Salvation do Cleberiano Games. É, que alegria, ai, 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 ai. É isso mesmo, se você não é o último episódio doco Dock Salvation, eu recomendo que você assista esse último episódio aqui bonitinho... Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Na descrição aí tem uplist com todos os episódios, né, como eu sempre falo, aqui, é um jogo de história, tem uma narrativa e tal, eu falo... Mano, tu nunca fala isso aí, é como eu falo aqui, mim, eu nem falo. Pra você não ficar banhando, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, eu recomendo que você assista os episódios que você não assistiu. Pois bem, pra quem viu o último episódio, vocês lembram muito bem o que aconteceu, né? A Yuri. Queria que acabasse? Queria. Acaba? Não. Enquanto isso, estou vendo. Ficou toda fatiadinha, né? Parecia até uma... um salame, o braço dela parecia uma mortadela. E vamos lá, né? Vamos continuar. Quando acordo, Sayori ainda está dormindo, usando o meu peito como um travesseiro. Podia estar usando outra coisa como um travesseiro. Olho pro meu telefone para verificar as horas. Ó, ainda é cedo. A Sayori parece tão pacífica quando dorme. Estou tão feliz que ela finalmente está recebendo a ajuda que tanto precisava. Eu penso na nossa conversa ontem à noite. Ela passou por tanta dor a vida toda. Ela merece essa felicidade. Eu a conheço desde que éramos crianças. E só agora estou percebendo completamente os sentimentos que tenho por ela. Condensa o sol para não ter percebido isso. Eu amo a Sayori. Eu sinto borboletas no estômago só de pensar nisso. Amor. Meus amigos geralmente jogam essa palavra como se não tivesse sentido pra eles. Mas isso tem significado pra mim. Sayori começa a acordar. Esse aqui posei de do nada aí. Quanto tempo você está acordado. Sayori levanta a cabeça e esfrega os olhos. Faz muito tempo não. Apenas alguns minutos. Meu amigo acha que a mão é a cebozeira, mas eu... Eu não queria acordar ainda. Eu estava tendo um sonho muito bom. Bem, que sonho tão importante e bom é esse? Que você até queria faltar à escola. Ah, Kurebo. Eu sonhei que você estava comendo a minha bundinha. É segredo. Ó, é exatamente isso. Eu falei brincando, mas tenho certeza que foi esse sonho que ela teve. Deixa eu adivinhar. Você estava sonhando comigo, não estava? Olha lá. Sim. Não é justo. Você me conhece muito bem. Sayori, por acaso, eu estava pelado nesse sonho. Eu vou até ela. E a beijo na sua bochecha. Eita, quase tudo bem, Sayori. Você e eu. Para de me envergonhar, seu grande malvado. O bafo deles, né, cara? Da manhã deve estar lindo. Já estão se beijando e... O cabra mora... Mas a Rebeca, cara, eu... A boca de você já... Você pôde, viu? Ah, pois... Por quê? Por quê, mano? Não é assim estar bem, não, mano? Tudo, ai... Não, mas tem uma pessoa que tem um bafo que ninguém supor. Realmente. Realmente. Mas acho que depende muito, pô. Aí se você escovar de noite direitinho... Tá tranquilo, mano, de manhã. Provavelmente devemos começar a nos preparar pra ir pra escola. Vou pra casa me arrumar. Vejo você lá fora. Eu vou com Sayori até a porta. Eu vou sair em breve. Eu entro na sala do clube, me sentindo totalmente exausto. Desde a manhã na escola. O primeiro semestre está começando a chegar ao fim. Então os professores gostam de acumular todo esse trabalho conosco. E esperam que realmente cumpramos tudo. Ainda bem que eu entro na escola. O professor não gosta nada. Eu já falei isso várias vezes. Mas... Pois é, né, rapaz? Eu vi aí, né? Os meninos agora do ensino médio vão ganhar dinheiro. Olha que coisa boa. De vez em quando acontece... Nossa, cara... Mano, a galera... Você tem que incentivar tanto. A galera tem um futuro decente. Que tem que pagar pro estudante estudar. Olha que bacana. Mas é bom também. É bom... É bom ir pro estudante. Deu sonhar que eu ainda tô na escola. E que tem uma... Ganhar dinheiro. Só estudar hoje é bom demais. Prova muito importante. Só afavou. E eu não estudei nada. Só afavou. De todo mundo. Aí é foda, mano. Eu ainda tô nessa aí, né? Infelizmente. Deve ter sido um projeto bem supimpa, hein? Nada entediante. Ó, isso parece legal. Posso ver? Não, ainda não. Não está pronto. Ó, tudo bem. Fico feliz em ver que você está tentando coisas novas. E eu entendo o que eu estava tentando dizer. E timidamente me afasta o olhar. Sim, é claro. Bem, e você, Sai? Sou interrompido depois de perceber que Sayori e Natsuki ainda não estão aqui. Yuri, você sabe onde Sayori e Natsuki foram? Não, elas não estavam aqui quando eu entrei. Assim que Yuri termina de falar. Sayori e Natsuki entram juntas na sala do clube, rindo alto. Uau, eu nunca vi essas duas tão felizes juntas. Eu sei que a Natsuki é muito bonita. ...tamanho do meu pinto que é pequenininho. Na verdade, é muito bom ver Sayori se dar tão bem com os outros membros do clube. É mesmo, é mesmo. E vocês duas, onde vocês estavam, hein? Eu sei nem o nome dessa desgraça. Tu não vai ver, não? Rapaziada, eu tô fazendo live de segunda, sexta-feira, meio-dia. Quem quiser patrocinar na live, quem quiser patrocinar na live, na live eu vejo. Falei que eu também não ia ver o vídeo do Digo lá, não. Falando lá do negócio lá, não. Aí souberam que eu não queria ver e me pagaram pra me ver. A galera tá tão desse jeito, tão desse jeito, mano. ...por acaso, né? Porque isso é traição. Me siga lá, me siga lá. Provavelmente, semana que vem eu vou fazer uma subatom lá. Uh, eu acho. Eu vou, eu vou, eu vou. Então, Natsuki e Sayori trocam olhares, ainda rindo. Elas estavam falando do meu pênis, eu tenho certeza! Toda vez que duas garotas riam de mim na escola, era por causa do meu pênis. É, nós apenas nos encontramos no corredor e nos distraímos. Achei justo. Sim, e não estamos tão atrasadas. Bem, é bom ver vocês duas se dando tão bem. Então, o que vamos fazer hoje, Sayori? É, bem, eu realmente não tenho nada planejado pra hoje. Como sempre. E ainda assim, ela é uma líder bem melhor que a Mônica. Embora isso não seja uma coisa tão ruim. Eu pretendo ter a chance de conversar com a Natsuki. Achei que agora é uma boa hora pra finalmente perguntar a ela sobre seus problemas de família em casa. Bem, nesse caso, vou ler o meu livro. Vou ler meu livro. Como sempre, né, Yusha? Quando ela não tá lendo o livro, ó, temos duas opções. Ai, é comer todo dia, é todo dia isso aqui, mano. Todo dia, mano. Vai dizer que ela se corta ou ela pega a caneta e enfia no cu? É, parou, Kleber. Já tá bom, já? Já tá bom, já entendeu, Kleber. Ou tá enfiando canetinha lá dentro, ou ela tá se cortandinho. Tá brincando de açougue, né? Tá brincando de açougueiro. É errado fazer piada desse tipo? É, é. Eu não sei. Vou continuar fazendo. Eu odeio o Kleber. Eu acho que vou trabalhar em uma ideia de poema que eu tive. Sayori pula pra uma mesa e começa a vasculhar sua mochila. Ela parece muito animada hoje. Presumo que sua sessão de aconselhamento ontem tenha sido bem sucedida. Olho pro local habitual de leitura de Natsuki. Pra encontrá-la se preparando pra ler o seu mangá. Eu decido ir até lá e dizer olá. Ei, Natsuki. Eu queria saber se você queria falar sobre coisas. Esperava que o Natsuki ficasse com raiva de mim por ser tão franco com esse tipo de coisa. Mas em vez disso, ela só levantou e olhou diretamente pra mim. Ei, Kurebo. O que foi? É verdade. Ela deixou uma cartinha pra ele, né? É verdade. De verificar você, Natsuki. Bem, eu estou bem. O que faz você pensar que eu... Ah, o que será, né? Gostaria. Eu não disse isso. Bem, você implicou. Bem, eu queria perguntar. Lembra dessa carta? Maluco, toma... Toma murro... Toma murro do pai, mano? É o seu avatório, o pai dela? Ah-ah. Natsuki olha pra Yuri e Sayori, que estão falando sobre alguns de seus livros favoritos. Quero te show uma coisa. Mano, mano. Mano, deixaram o show em inglês, mas quero te mostrar. Tradução top, hein? Caramba, vai. Foi foda. Parabéns aos desenvolvidos. Quero te mostrar uma coisa, mas não diga uma palavra. Eu acendo para o show. Mano. Meu entendimento. Eu acendo para mostrar meu entendimento. Beleza. Natsuki lentamente levanta a manga. Caralho, cheio de amatona. Pare, Salvatore. Pare. Pare. Pare de agredir mulheres. Mano, enquanto a Natsuki tá lá, cheio de machucado por causa do pai, a Yuri tá se automutilando. Cala a boca, Kleber. É um problema psicológico, boy. ...né, cara? Oh, meu Deus. Hematomas estão por todo o antebraço. Alguns parecem que de ontem. Não ajuda a pensar... Acho nada a ver. Acho nada a ver. Mas cada um com o seu problema. Ah, que só são hematomas em vez do braço dela ter quebrado. Isso é o que acontece comigo quase todos os dias. Tá porra. Mesmo que Natsuki já tenha me informado disso, ainda me choca ver que ela está passando por tudo. Tá levando beliscão no braço, Kleber. Pega o pai dela e dá um cacete, porra. Tudo isso sem que nenhum de nós saiba. Depois do acidente, eu lutei. E só depois me rendi para os médicos me ajudarem. Eu tinha medo que eles me machucassem da mesma maneira que meu pai. Que merda. Foi quando percebi que não posso mais confiar em ninguém. Mesmo sabendo que eles podem me ajudar. Confiar no Kurebo. Ele arruinou minha vida. Natsuki corre pra fora da sala do clube. Ei, o que aconteceu? Por que Natsuki fugiu assim? Olha só, tá bom. Eu mostrei meu pênis pra ela. E daí, eu achei que ia ser uma boa maneira de me enturmar, sabe? Eu não sou muito bom em puxar assunto. Bem... Eu vou dar uma olhada nela. Eu sou o vice-presidente, afinal. É o que Mônica faria. Na real, a Mônica ia deixar ela mais doida da cabeça ainda. Pela Mônica. Yuri coloca a mão no ombro de Sayori, impedindo-a de seguir. Pelo amor de Deus. Pera, 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 pera. Ah, vou a Mônica. Por que tá escrito Mônica aqui, como se fosse a Mônica falando e não é Yuri? Isso aqui foi um erro? Tá bom, boy. Para de procurar aí. Ou... Tá, vamos lá. Sayori, eu entendo que você sinta a necessidade de ajudá-la. Mas confia em mim. Oh, agora trocou pra Yuri. Não sei se foi um erro. Será se é na cabeça da Sayori? Sei lá. Eu queria um sexo. Ou se foi a Mônica falando através da Yuri, tá ligado? Ela precisa de seu espaço pessoal. Ela voltará. Apenas dê a ela algum tempo. Mas... Estaremos aqui por ela quando ela voltar. Você quer me ajudar a fazer um chá pra ela? Cara, a gente tem que chamar a polícia. Denunciar esse pai de merda. Ok, isso é bom, Yuri. Yuri e Sayori trabalham juntas pra preparar o chá. Continuam enviando olhares para as portas da sala do clube. Me perguntando se Natsuki voltaria. Eu gostaria que houvesse algo a mais que pudéssemos fazer por ela. De repente, as portas do salão se abrem lentamente. Natsuki entra, mantendo a cabeça baixa. Sayori, Yuri e eu mantemos distância. A sala está silenciosa. Exceto pelo som de Yuri colocando chá em xícaras. Ai, Yuri, muito chata. Eu queria um chá, mano. Me dê um chá, me dê um chá, Yuri. Por favor. E Piquito, por favor. Ah, mano. Eu vou apagar meu canal. Rapaziada, eu tenho mais 10 canais. O link de todos eles está aí na descrição pra quem quiser me seguir. Aqui está um pouco de chá. Está saindo vídeo em todos. Olha o Leozinho, o Leozinho Games. Calma que vai sair. Eu só estou com peguiça de editar. Para todos. Está um pouco quente. Ah, se não é nem de editar. É só fazer, né? Que a gente até o curo. O problema é dele. Então, tenha um cuidado. Aqui está Natsuki. E aqui pra você, Kurebo. Pega uma xícara de chá e toma um pequeno gole. Com certeza, o calor e o sabor do chá me ajudam a me acalmar. Até Natsuki pareceu se animar um pouco depois de tomar um gole. Super animada, hein? Se você não tem vontade de falar nada, não precisa. Apenas saiba que estamos todos aqui por você. Sayori entrega a Natsuki um sorriso triste. Natsuki, ainda olhando pra baixo, começa a falar. Bem, meu pai. Ih, ela vai contar pra todos. Pela primeira vez desabafar pra todo mundo sobre o pai dela, né? Natsuki faz uma pausa. É como se ela estivesse com medo de mencionar esse tipo de coisa. Está tudo bem, Natsuki. Respire fundo. Natsuki segue o comando de Yuri e respira antes de falar. Meu pai me trata muito mal. Ele me bate quase todos os dias pela menor das coisas. Tudo que tenho pra comer é arroz e ketchup. Ai, tu tá achando ruim, porra? Não, tá bom, rapaz. Parou. A comida não é nada nutritiva. Natsuki fecha seus olhos. Eu gosto quando ele não chega em casa. Ou quando está cansado demais pra fazer qualquer coisa. É quando estou livre pra ler meu mangá ou cozinhar. São as coisas que eu posso... Cozinhar o quê, mano? Aweezy ketchup? Foda. Fazer pra me sentir feliz. Pô, fosse um molhinho de tomate. Era bom, hein? Era hype. Fiz em casa. Meu pai me mataria se visse todo o mangá que eu tenho. A Maria. Eu tenho certeza que ele não iria gostar se descobrisse tudo o que eu cozinho pelas costas. Eu... Natsuki desviu olhar quando as lágrimas começam a se formar em seus olhos novamente. Eu gostaria que tudo isso desaparecer. Sentindo meu cacete. É isso que o Kurub vai falar, né, mano? Que o cara vai começar a namorar do nada. Esse... Mas ao mesmo tempo, eu ainda amo meu pai. É porque é pai, né, cara? É foda, mano. Às vezes... Pau no cu, filho. Eu tô nem aí. Eu tô nem aí. Barão, me tratar desse jeito aí... É foda, é porra. Ele me levava pra tomar sorvete ou comprar roupa... E por que que ele ficou assim? ...mas novas. Eu ainda o amo porque ele é meu pai. Mas mesmo assim, eu sinto que ele vai gritar comigo ou me bater assim que eu chegar em... Oxi, por que esse cabelo mudou desse tanto, mano? Casa. Ele começou a assistir o canal do Salvatore. Aí, ó. Aí, ó. Pare, Salvatore. E de repente, mulher, seja uma boa influência. Quanto mais coisas legais ele fazia, mais nervosa eu ficava. Isso me assusta. Eu não posso nem chegar em casa sem viver com medo constante do que ele fará a seguir. Tudo que eu quero é que ele pare de me machucar tanto. Ou talvez... Eu sou apenas uma filha horrível. Talvez eu seja muito pirralha. Não, ela tá se culpando, né, cara? É normal. É a vítima se culpar. Vítima se culpar, né, véi? Natsuki começa a chorar... E pênis, cadê? Um pouco mais agora. Nós três compartilhamos olhares preocupados. Yuri abre a boca pra falar, mas nenhuma palavra sai. Falando demais, Yuri. Cala a boca. Natsuki, nós podemos... Você não pode me ajudar. Você nunca entenderá como é ter a única pessoa que deveria te amar... De fazer se sentir como uma perdedora. Você nunca entenderá como é voltar pra casa apenas pra ser jogada e tratada como um lixo. As meninas não devem ter medo de ir pra casa. As meninas não devem temer a ideia de acabar a escola. Por quê? Por que tem que ser eu? Por que ele faz isso comigo? Eita, porra. É, aí vira um anime, vira um anime. Natsuki descansa as costas contra a parede. Suas lágrimas estão escorrendo pelo pescoço enquanto ela tenta desesperadamente se manter feio. Isso aqui também é do próprio jogo, do primeiro Doki Doki, que se você tivesse interagido mais com ela, ela teria contado. Porque os traços mudaram completamente, acho que não. É porque no último episódio falaram, eu falei, Leozinho, a arte ficou muito bonita porque é do próprio jogo original. Firme. Eu não quero ir pra... Quero a da Yuri. Pra casa. Eu só quero que isso desapareça. Ela se abraça e chora baixinho. Quase não o suficiente pra nós ouvirmos. Yuri dá um passo pra trás. A confiança que ela tinha nos muitos atrás está completamente ausente agora. Nós três olhamos pra garota de cabelos rosa com surpresa. É foda, né? O que você vai falar num momento desse, tá ligado? Mata o seu pai? Porra, não dá, hein? Acho justo. Não acredito que estou vendo o Natsuki assim. Normalmente, ela é conhecida por suas explosões e natureza inicial. Conhecida por amar mangás, doces e coisas fofas. Agora, ela está completamente quebrada. Quebrada pelo homem que deveria cuidar dela. Quase inconscientemente, eu dou um passo pra trás também. Eu não sei o que dizer ou fazer, além de dar a Natsuki o espaço que ela provavelmente precisa. De repente, Yuri limpa a garganta e dá um passo à frente novamente. Yuri olha pra mim e a sente. Como se quisesse me garantir que ela tem tudo sob controle. Yuri respira fundo, fica ereta igual meu pênis e começa a falar. Você é uma garota muito forte, Natsuki. Muitas pessoas não conseguem servir para outras pessoas assim. Entendo que você está sofrendo, mas posso fazer uma sugestão? Não, faça não, sugestão não. Denuncie ao pai dela? Quero ajudá-la a se livrar de seus problemas. Ah, é fácil, é só matar o pai dela. Aí resolve. Faça! Natsuki se levanta lentamente e acena com a cabeça. Eu acho que você deveria sair de casa. Podemos até dizer às autoridades, sempre que você se sentir confortável fazendo isso. Exato, exato. Fala pra polícia. Foda que tipo, ah, é o pai dela e tal, mas é pau no cu dele, né, cara? Imagina, denunciar o próprio pai, né, véi? Por mais monstro... Fácil, fácil, fácil. Que isso que ele seja. É foda. O que ela vai falar é... Eu sei que será assustador. Vou falar nada, não. Dor no começo, mas estamos todos aqui pra apoiá-la. É, Natsuki. Se tu quiser, tu até pode dormir lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O que a pessoa pensa em sexo, tá certo? Cadê o sexo? Tá devendo. Tá em casa. Minha cama é bem grande, sabe? Não é, não. Aí dá pra dois. Dá pra três, pra quem quiser. Óbvio, óbvio. Eu, você e Sayori. E eu? Cadê? Eu não devia estar fazendo piadinha nesse momento. Não, não, não devia. Mas a vida, tem que... Tem que... É isso aí que eu falo. Rapaz, vocês já deixaram o like nesse vídeo? Natsuki, fica quieta. Acho que é a minha vez dizer alguma coisa. Bem, você já ficou com o Sayori antes. Por que você não se muda pra ela como ponto de partida? Sayori se anima depois de ouvir isso. Agora eu vou ter duas namoradinhas em casa. Olha, olha. Parece uma ótima ideia. Meu conselheiro diz que passar tempo com os amigos é um ótimo alívio de estresse. É Natsuki enxuga as lágrimas e olha pra nós. Porra, enxugou rapidão, hein? Já tá normal. Ô, meu Deus. É um jogo, porra. Vocês, vocês fazem eu me sentir segura aqui. Este clube é um lugar seguro pra mim. Os últimos dois meses foram os melhores meses da minha vida. Pensei que as coisas seriam diferentes após o acidente. Mas todos vocês fizeram ao clube de literatura um lugar incrível. Obrigado a todos. E Yuri vai até Natsuki e a abraça. Natsuki parece chocada, mas pra mim a surpresa não resiste. Em vez disso, ela lentamente abraça de volta. Depois de mais abraços e choros, todos nós acalmamos e começamos a... Voltou ao normal já. Depois de mais abraços e choros, todos nos acalmamos e começamos a trabalhar em um plano pra mudança de Natsuki. Está bem claro que Natsuki está nervosa com a mudança, mas garantimos a ela que não importa o que aconteça, estaremos lá pra ela. Porra, mas ela só vai se mudar e foda-se? Não vai avisar pra polícia o que tá acontecendo, mostrar os hematomas e tal? Ela só vai sair de cá? Mas isso ela tem que fazer. Isso daí vai dar merda, cara. O pai vai atrás dela. Vai, vai, vai descer o caceto no Kurebo, na Yuri, na Mônica, na Natsuki. Só não vai descer, né? Porque, ó... Pega! O homem é muito forte! Mas não, se eu pegar a sua pai e a Natsuki no meio da rua... E comer ele na cama. Bem, tenho que chegar em casa antes que seja tarde. Tenho uma maravilhosa noite a todos. Até que a Yuri não foi chata hoje, né? Ela foi legal, ela ajudou a Natsuki. Yuri sai, deixando Sayori, Natsuki e eu na sala do clube. Eu e as minhas duas namoradas. Bem, vamos continuar? Sim, vamos pra casa. Estou com sono. Sayori solta um bocejo muito saudável. Bem, pelo menos você não vai me manter acordada com todos os seus jogos idiotas. Bem, meus jogos são divertidos. Vocês podem discutir isso em casa. Que é uma sutra o nome. Agora vamos lá. Está ficando tarde. E quando fica muito tarde, eu viro lobisomem. Uuuuh! E aí foi engraçadinho, Kleber. Agora, agora... Porra, agora tu se superou dessa vez, viu? Bosta. Não! Não! Do nada, do nada. Do nada. Você gostou da música? Que música, mano? Ah, claro. Acho que sim. Eu realmente não ouvi muito bem. E lá vem. Lá vem essa... A pior dublagem que o Kleber faz. Não tem necessidade, não. Não tem, não, necessidade, não. Eu coloco minha mão na minha cabeça com dor. Ou, o quê? Kuribu, você está bem? Você dormiu por um segundo. Sim, eu estou bem. Sabe o que é triste? Os caras do Santorio jogam. Querem jogar doki-doki. Dormi na rua? Ó, nem percebi que já estávamos em casa. Olho pra Sayori e Natsuki, que ainda parecem um pouco tristes depois do... Querem sugar minha alma. ...do dia que tivemos. Ei, pessoal. Amanhã será um novo dia. É, parece que Sayori está passando uma ideia pra você. Sayori sorri pra mim também. Tudo bem, tudo bem. Pare de me provocar. Você tem certeza que ficará bem morando com Sayori e Natsuki? Bem, eu acho. É melhor que estar em casa. Né? É melhor morar na rua do que com o pai dela. Vamos, Natsuki. Vamos nos divertir muito. Será como uma festa do pijama pra sempre. Ah, eu posso ir também? Eu posso botar meu pijaminha? Por favor. Ai daí, mas ai daí. Tudo bem, Sayori. Você não precisa torná-lo tão estranho. Eita. Bem, Sayori. Você se importa se eu me acomodar? Eu preciso mudar. Continue. Eu quero falar um pouco com o Kurebo. Natsuki acena e dirige-se pra dentro de casa de Sayori. Sayori se vira pra mim. O que foi, Sayori? Você está com vontade de fazer aquilo novamente? Ah, bem. Eu só quero pedir desculpas por estar chateada hoje, Kurebo. Isso foi muito egoísta da minha parte. Ela está chateada? Eu nem percebi que ela está chateada. Ninguém percebeu. Natsuki está chateada. Agora Sayori estava de boa. Eu não quero fazer Natsuki se sentir mal. Como assim, Sayori? Você não fez ela se sentir mal? Rapidamente percebo como Sayori está se sentindo e agarro suas mãos. Você não pensou em nada, mano. O que você está fazendo, Kurebo? Só pega a tua mão, filha da puta. Foi nada demais? Desgraça. Ô menina burra do caralho. Eu te perdoo, Sayori. Você não fez nada de errado. Você me ajudou muito hoje. Sem você lá pra me apoiar, acho que não seria capaz de ajudar a Natsuki. Sayori, olha pra baixo e fica quieta por um tempo. Sayori. Mano, vocês não fizeram nada, mano. Aí tu maluco de vocês. Sim, talvez você esteja certo. Eles estão falando com um peso enorme, como se eles tivessem feito a maior coisa do mundo, mano. Tukurebo, eu confio em você. Sayori sorri e abre os braços, sinalizando pra eu abraçá-la. Porém, como eu sou um giga-shed sigma male, eu viro as costas e vou embora. Porque macho alfa não abraça ninguém. Eu abraço e asseguro com força. Ela sente o volume do meu pênis contra sua barriga, mas não diz nada. Ela está assustada demais pra falar. Que horrível. Por favor, não fique mais triste. Ah, gamers. Acabamos o episódio. Pô, mas tá muito curto pra... Não, tá não. Tá bom aí, acaba pra acabar. Mano, essa série é infinita salvation, mano. Acabar, gente. Vamos continuar, então. Eu acordo me sentindo... Esse maluco tá perturbado demais, pô. Bastante desculpa. Ele é muito perturbado jogando doki doki, pô. Cansado. Apesar de ter um dia bastante difícil ontem, eu pego e envio a Sayori o meu bom dia habitual. É uma foto do meu pênis duro. Todo dia de manhã eu faço isso e ela adora. Ah, faz sentido. Ela geralmente responde muito rapidamente. Será que a Natsuki matou a Sayori? Talvez ela esteja ocupada com o Natsuki. Eu me visto, faço algumas torradas e saio pra ver as meninas. Meninas não, minhas namoradas. Eu vejo o Natsuki esperando do lado de fora. Ela parece um pouco irritada. Ih, já brigaram. Bom dia, Natsuki. Tudo correu bem ontem à noite? Bem, eu acho. Ela estava mais quieta que o normal. Mas eu não reclamei muito sobre isso. Ué, reclamar porque a menina tá quieta? Ela está demorando uma eternidade pra acordar. Eu acho que ela está dormindo de novo. Vou caminhar sozinha pra escola. Não quero me atrasar. Espere, Natsuki. Muito chata. E o pai dela vai pegar lá no meio do caminho. Vai puxar, trouxer a zúria dela. Vai apanhar de si, pó. Vai apanhar de si, pó. Curepo. Antes que eu pudesse detê-la, ela se afasta. Deixando-me sozinho pra me perguntar por que Sayori ainda não está do lado de fora. Faz um bom tempo desde que ela dormiu assim. Então, me bate. Como eu poderia esquecer algo assim tão facilmente? Ela provavelmente está se referindo com o que aconteceu ontem. Corro em direção à porta da frente de Sayori e bato apressadamente. Sem resposta. Ah, não. De novo, não. E já acabou a porra da música, ó. Todo dia, mano. Tá ouvindo, ó. Tá ouvindo a música? Ela só está dormindo, boy. Não, né? Pois é. Acabou a música. Ah, mano. Provavelmente ela não dormiu porque ela viu a Natsuki chorando. É, os caras vão ficar a porra de todo episódio nessa piada. Vou ter que entrar no quarto dela. Os caras vão ficar... Ah, meu Deus do céu. Que pariu, cara. Fica se agarrando a mesma coisa todas as vezes. Vai estar lá penduradinho, igual uma pinhata. Eu abro a porta, corro pra dentro de casa e corro pra cima. Caramba, não vai acontecer isso, não. É muito previsível, né? Eu bato na porta do quarto dela suavemente. Na tentativa de não assustá-la. Sayori. Curibo? O que você está fazendo aqui, bobo? Ainda não estou vestido. Aí, porra. Pela primeira vez. Aí, Kleber. Ela é peladinha. Então, abra a porta rapidamente. Mas você pode entrar. Eita. Eu abro a porta rapidamente. Com o meu pênis. Suspira. Oxe de maria. Estou obliviado a ouvir sua voz suave. Ela vai estar peladinha. Ela vai estar peladinha. Ela vai estar peladinha. É um filha da puta, né, mano? Faz isso, cara. Ele dá o doce pra mim e tira na hora. Eu abro suavemente a porta e encontro Sayori ainda vestida com sua blusa rosa. Ela solta essa merda. Vamos lá e se vista. Você vai se atrasar, sua vagabunda. Ao me aproximar de Sayori, noto que ela parece um pouco diferente. Sayori. Ela não responde. Ela só me dá um sorriso vazio. Sayori, o que aconteceu? Está tudo bem? Eu estou bem, bobo. Sayori, eu te conheço a tempo suficiente pra saber quando você está triste. Por favor, me diga o que há de errado. Você não tem nada do que se envergonhar. Estou bem aqui pra você. Pego as mãos dela nas minhas. Quanto mais chego perto dela, mais percebo que ela está chorando. Os olhos dela estão vermelhos e latrinejantes. Mas eu tenho um motivo pra me envergonhar. E o que foi? Os olhos de Sayori estão se enchendo de lágrimas. Sayori, eu entendo que isso não é fácil pra você. Mas você pode falar comigo sobre qualquer coisa. Nunca se esqueça disso. Só tem ele pra isso. Sayori começa a chorar. Suas lágrimas quentes caindo em meus braços. Urebo, eu te traí com a Natsuki ontem à noite. A gente estava brincando de lutinha. E acabou rolando, sabe? Eu sou doente. É. Aí é que sabe, Kleber. Eu sou apenas um fardo pra você. Oxe, do nada é isso de novo? Eu sei disso. Cala a boca, Sayori. Porra, todo dia o mesmo papinho. Chato demais. Ninguém não aguenta mais. Se mata, porra. Não, faça isso não. Farda Yuri. Eu amo muito você, Kurebo. Mas não sou bom o suficiente pra alguém como você. Sou inútil. Ela teve uma recaída, galera. Eu sou um fardo mais... Recaída é minha pica. Mais pesado do que qualquer coisa, Kurebo. Você estaria melhor com Natsuki, Yuri ou até com a... Olha isso aí, mano. Essa frase aí. Dá logo um murro nela aí, Kleber. Mônica. Se ela soubesse... Eu não sou nada, além de lixo. O aperto de Sayori na... Ó o cara tirando print. Pode tirar print, Kureberiano. As minhas mãos enfraquecem como se ela começasse a perder a esperança. Apesar de ouvir algo semelhante dela ontem. Essas palavras me atingiram como um soco no estômago. Ela realmente acha que eu não quero ficar com ela? É isso que a depressão faz com alguém? Sayori. Por que eu deixaria você por uma de nossas amigas? Eu prefiro pegar todas ao mesmo tempo. Ah, mano. Cala a boca, mano. Eu as conheço há quanto tempo? Alguns meses? Um sentimento de pura angústia enche minha mente. Eu me aproximo de Sayori e coloco minha mão em sua bochecha, movendo-a pra cima, para que seus olhos encontrem os meus. Conheço você desde que posso me lembrar, porque eu faria algo pra comprometer todas essas memórias que compartilhamos juntos. Sayori, pra minha surpresa, recua. Sinto um nó na garganta. Ha, referência. Ela abalando... Toda vez, a mesma piada também, o jogo da alemã. Nossa cabeça. Não, não. Sua voz está tremendo agora. Claramente quase a soluçar. Não em... Jogo de corno do caracete. Importa quantas vezes você me diga. Eu ainda não consigo parar de me dizer que não é verdade. Não faz sentido que você me de... Por que tu tá tirando pra me dar a mesma coisa, mano? Toda vez. Este, mas as nuvens da chuva... Eu não posso fazer uma expressão diferente, porque o Cleber tá printando. As vozes, elas simplesmente não me deixam em paz. E eu pensei que talvez, depois de todo esse tempo, eu veria o sol novamente. Mas isso simplesmente não sai da minha cabeça. Sayori, solta um grito alto. E caio nos meus braços. E eu meti com desai. Seu corpo está tremendo intensamente. Eu a seguro perto de mim. E esfrego suavemente suas costas. Eu lentamente a levanto. E a levo pra cama. Sento com ela até que ela lentamente adormeça. Ela deve estar cansada. Estou aqui, Sayori. Estou aqui. Que merda, hein? Nós perdemos a escola por completo. É mesmo. Fiquei com Sayori na cama dela o dia inteiro. Tá, porra. Estou sentado em sua cama. Caralho. Acolhado em alguns travesseiros. A cabeça dela está no meu peito. Eu gentilmente escovo minha mão pelo cabelo dela. Sayori. É um cafuné. Por que não fala? Eu fui um cafuné. Não diz, né? É. Eu escovei seu cabelo com a minha mão. Meu pênis. Poder fazer mais pra ajudá-la. Tudo que eu quero é que você seja feliz. Eu falei... Eu quero que você seja feliz. Com ou sem. Eu estou cantando alto. Toma, 6 horas da manhã. Qualquer coisa por você. Penso naquele dia fatídico. O dia em que tudo mudou. Começo a sentir as lágrimas surgirem. Você significa tudo pra mim. Eu não suporto te perder. Todas as lágrimas que eu tenho tentado esconder de ontem à tarde. E esta manhã vem correndo. E eu te amo, Sayori. Por favor, não me deixe. Sayori, eu vou deixar você feliz agora. Olha meu pênis. Tá vendo aqui o tamanzão dele? É muito grande. Eu sei. Agora fique pelada. Significa. Eu a puxo pra mais perto de mim. Tomando cuidado para não acordá-la. Esses sentimentos que Sayori me cont... Depressão e falta de pica. Fala de jeito, cura. Vai dar certo. Estou. É com isso que ela lida todos os dias? Eu não posso nem imaginar o quão horrível isso deve ser. Eu continuo chorando baixinho. Mas abraçá-la perto de mim. Me ajuda a me sentir um pouco melhor. A única coisa que me impede de ter um colapso completo é o calor dela no meu colo. Eu me pergunto se ela se sente da mesma maneira. Ela sempre dorme assim, em paz? Ela parece diferente quando eu não estou por perto? Ela tem pesadelos se eu não estiver aqui pra protegê-la? Vai morar com ela, véi. Protegei de quê, mano? Do sonho, porra? Dormi todo dia do lado dela. Pô, eu não ia me sentir... É assim, ela tem pesadelos se eu não estou aqui pra... Pô, trajelas? De quê? Do sonho? É. Foda. Tranquilo. Sabe no que a Sayori está lá toda fugida da cabeça e sozinha. Porra, ela pode muito bem ter um surto e pegar outra corda e se matar, tá ligado? Sayori se mexe um pouco. Encontrando uma posição mais confortável no meu colo. Você não teria tanta sorte. Sayori? Ela responde com murmúrio, como se estivesse dando uma resposta... Ah, que friozinho bom. Que friozinho não, ventinho frio. Automática. Ela certamente está inconsciente. Eu te amo. Eu também te amo, Curibu. Ela respondeu dormindo. A resposta dela é lenta e silenciosa. Ela definitivamente dorme conversando. Igual eu. Eu também sou assim. Eu converso dormindo. Isso daí aconteceu comigo e com a Rebeca, cara. A Rebeca falou que um dia desses... Tá bom, tu já contou as vezes horas cinco vezes. É assim que você... É assim que você se sente quando eu conto a mesma história? Ela tava dormindo. Eu já contei pra vocês a história da uva passa na pizza, rapaziada? Na pizza de abacaxi? Essa é boa. Aí do nada eu sentei na cama, tipo, bum. Fiquei sentado na cama. Olhei pra ele e falei... Eu te amo. E bum, voltei a dormir. Sou romântico até no som. É, você é viado. Mano, tá vendo? Ainda assim, sinto um alívio em som... Em soço. Um alívio em soço. O que que é um in soço? Nas palavras dela. Coloquei meu braço em volta dela e a seguro para... Um alívio sem sal é foda. Mais perto de mim. Eu sinto o batimento cardíaco dela. Lento, mas constante. Tenho certeza que seria estranho para mais alguém. Mas pra mim, o batimento cardíaco dela é um doce lembrete de que meu único amor, a minha melhor amiga, está viva. Oh, que fofo. Vou bater cinco punhetas agora. Oh, o Kurebu na cama. Cara, que... De repente, sinto meu telefone vibrar. Pego e vejo que Natsuki está ligando. Respiro fundo para recuperar a compostura e atender o telefone. Olá, Natsuki. Onde você está, idiota? Vocês, Sayori, estão tão atrasados? Atrasados pra quê? Bem, Sayori não estava se sentindo bem hoje. Decidi ficar e fazer companhia a ela. O que há de errado com ela? Ela está doente ou o quê? Bem, ela está doente. Eu vou te dizer isso. Natsuki parecia entender onde eu estava indo com isso. Ela fica em silêncio por um tempo antes de responder de volta. Yuri e eu decidimos que seria uma ótima ideia levar a reunião do clube pra casa. Não é não, mas que porra. Que não é uma boa ideia. Não é isso não. Você acha que pode perguntar a Sayori se está tudo bem? Fica aí na tua casa, porra. Não. ...do clube na casa de alguém. Vai ser mais divertido do que ser na escola, não é verdade? Não, é literatura. Qualquer lugar é ruim. ...pra Sayori. Ainda está dormindo no meu colo. Eu gentilmente dou um tapinha na cabeça dela. Ei, Sayori. Acorde, sua boba. Natsuki e Yuri estão... Coedito é bom. ...vindo pra visitá-la. Sayori se senta e esfrega os olhos. Hã? Natsuki e Yuri querem ter uma reunião do clube aqui. Está tudo bem? Sim, é claro. A cara de sono. Que fodida. Eu avisei a Natsuki que não há problema em vir e desligo logo em seguida. Ok, Sayori. Nós vamos sair aqui e nos divertir, ok? Ok, Kurebo. Eu acho que isso vai ser divertido. O sorriso de Sayori me conforta. Acho que foi uma boa ideia, afinal. Eu ouço bater na porta. Entrem. Boa tarde, Sayori. Ouvi dizer que você não estava se sentindo bem. Então trouxe um... O Nessa Nova, ela leva chá, né, mano? O chá pra você. Fiz questão de mantê-lo quente no caminho pra cá. É, Yuri, como que você manteve esse chá quente? É só botar numa garrafa térmica que não fica fria de uma hora pra outra, não, Kleber. Muito simples. Muito fácil. No caminho. Você, por acaso, enfriou ele em algum lugar, Yuri? E preparei algo especial pra você em sua cozinha. Espero que você não se importe. Natsuki e Yuri colocam suas coisas na cama de Sayori. Ó, isso que é amiga, tá vendo? É, obrigada por terem vindo. Eu amo ter todos os meus amigos aqui comigo. Natsuki, dá um tapinha nas costas de Sayori. Não se a Mônica vai aparecer aí de nada, mano. Claro, claro, Sayori. Somos todos amigos aqui. É o mínimo que posso fazer depois que você deixou eu ficar aqui com você. Sayori, coloca os braços em volta de Natsuki. Tudo bem, Sayori. Acalme-se e vaza. É, ok, Natsuki. Bem, eu estava pensando que poderíamos compartilhar poemas um com o outro. Não, homem. Nós realmente não fizemos isso recentemente. Não, poema não. Quero dizer, se vocês não se importam... Olha lá, velho, aquela dublagem boa que só do que do que tem. Me importo, me importo, chatice. Essa é uma ótima ideia, Yuri. Ah... Tenho papel e canetas pra todos. Vamos todos escrever alguns poemas. Ah, bem, eu já tenho um escrito. Ah, claro que você tem. Acho que vou escrever um também. Não faço ideia de como vamos escrever um poema em tão pouco tempo. Mas acho que posso tentar. Uma hora se passa e todos nós completamos nossos poemas. Ok, pessoal. Vocês estão prontos pra compartilhar? Natsuki permanece em pé e com confiança. Eu vou primeiro. Óbvio. Estou realmente orgulhosa de como este saiu. Eu acho que vou depois de você, Natsuki. Ok. Fizeram speedrun de poema e... Ah, vai ser incrível. Ei, Kurebo vai por último porque ele é uma lesma. Tá, pô. Que graça. Ei, pelo menos eu dediquei um tempo pra consertar a falta de ideias, não é mesmo? Eu quero o café da manhã. Ei, malvado. Todos nós rimos juntos. Isso é muito legal. Legal e bacana. Eu me pergunto. A Sayori está colocando uma máscara de novo. Ela está realmente se sentindo feliz agora. É foda, né, cara? Nunca dá pra saber. Depressão e tal, muitas vezes não demonstra. Não dá pra saber se a pessoa realmente está feliz ou fingindo estar feliz, né, cara? É foda. Ar fresco. Ar fresco. Isso é bom. Mas nem sempre foi assim. Eu quero ficar assim pra sempre. Eu nunca mais quero voltar. Você me ajudou. Não entendo por quê. Mas gosto do ar fresco. Quem sabe quanto tempo isso vai durar. Seu ar fresco é o Kleber ou o Kurebo? Claramente é uma alusão à situação que ela está hoje em dia, né? Que ela está finalmente respirando. Ela saiu da casa do pai dela. Muito obrigado, Kleber. Ninguém não tinha percebido isso aí, não. É um pouco curto. Igual o pênis do Kurebo. Mas tivemos pouco tempo pra escrevê-lo. Tudo bem, Natsuki. Pra um poema escrito em uma hora, isso foi... Ah, pô. Passaram uma hora pra escrever essa merda. Foi realmente bom. Ele fala sobre o quê? Sobre o quê? Fala sobre o Scooby-Doo. Ela é muito fã do Scooby-Doo. Porra. O quê? Você não consegue entender? Nossa, que tapado, né? Yuri, dá um passo à frente. É um analfabeto. Eu posso tentar explicar. Ah. Acho que o ar fresco representa uma nova sensação de liberdade pra você. Você está longe de seu pai e agora vive com Sayori. Eu achei que... Eu achava que era Sayori. Era o poema da Sayori, mano. Você está começando uma vida totalmente nova. Você está livre de seus grilhões. Completamente desenfreada. Pronto, pronto. Eu falei muito de novo. Pronto. Sim. Falou. Não, tudo bem, Yuri. Isso foi bastante preciso. Você está melhorando sua escrita, Natsuki. Eu amo ver que você aprimora cada vez mais o seu estilo de escrita. Tome elogios. Bem, eu estou feliz que você tenha notado. Eu tenho praticado. Tome elogios. Natsuki se orgulha, claramente aceitando bem os elogios. Cara, olha que climinha gostoso, feliz, as amiguinhas reunidas. Quando a Mônica sair do coma, meu amigo. Aí fudeu. Bem, acho que sou a próxima. Vai ser o pão mais chato de todos, se liga. Nossa, cara, olha o tamanho do poema dessa vagabunda. E olha a letra da doente também, né, cara? Tudo dela tem que ser pomposo e bonitinho. A tempestade está escuro lá fora. A tempestade está forte. A chuva está batendo contra a minha janela. Eu quero ir lá fora. Eu sinto que é demais pra mim. A tempestade está passando. Eu me preparo pra sair. A tempestade aumenta. Eu fico dentro de casa. Isso se repete de novo e de novo. A tempestade está passando. Eu me preparo pra sair. A tempestade aumenta. Eu saio. Eu fico aqui, do lado de fora da porta. O vento está uvando ao meu redor. A chuva está batendo contra mim. Eu entro. Vou repetir. De novo. Eu não entendi merda nenhuma. E de novo. Chatão! Da Natsuki foi bem melhor. Yuri fecha os olhos e suspira. Retornando à sua natureza tímida habitual. Então, o que vocês acham? Aí eu vou lá e levantar uma pala... Faltou sexo. Fiquinha assim, ó. Zero. Mentira. Eu tô pegando muito no pé da Yuri, né? Mas é porque ela é chata. Eu achei ótimo. Acho que a tempestade lá fora é uma metáfora para alguma coisa. Ah! Beleza, pô. Não. Aí você agora... Agora é a foda, né? Sim. Não vou lhe dizer o que isso significa. Então, pau no teu cu. Eu acho que a beleza da escrita começa com o significado gravado nas palavras. E por que tu tá recontando a porra do significado do outro poe... Caralho, esse mundo é uma noja, filha da puta. Você está lendo como o autor se sente, sem ser informado diretamente como ele se sente. E é isso que estou fazendo aqui com o meu poema. Sim, isso é muito legal. É legal, meu. Rula. Errei até a gramática. Yuri. Bem, Sayori, o que você tem pra nós? Sayori rapidamente examina seu poema antes de lê-lo. Ok, aqui está meu poema. Dia ensolarado, dou outra espiada pela janela. Outro dia ensolarado, estampado em um céu tingido de amarelo. Enquanto o sol estiver brilhando, estou segura. Pra onde quer que eu olhe, os dias são claros. Tudo está bem. Enquanto o sol estiver brilhando, estou segura. Tudo bem, tudo bem. É o que sempre fui. Bem, é tudo o que eu sempre serei. Enquanto o sol estiver brilhando, estou segura. O sol da tarde lança suas longas sombras de dúvida. Eu mantenho meus pensamentos de luz do sol escondidos. Enquanto o sol estiver brilhando, estou segura. A noite cai ao meu redor. As sombras se intrometem. Estou sozinha de novo, com apenas a escuridão em minha mente. O sol brilhando, segura. Eu me sento sozinha, com um sorriso pintado no meu rosto. As sombras entram em mim, e plorando por alguma luz do sol. Sol, segura. Dou outra espiada pela janela. Outro dia ensolarado. Estampado em um céu tingido de amarelo. Mesmo no sol, eu nunca estarei segura. Eita, porra. Cara, esse daqui foi o melhor de todos até agora, velho. Porra, Sayori mandou, cara. Muito bom, muito bom. Aprende, Yuri. Sayori respira fundo e suspira. Quase como se um fardo fosse retirado de seus ombros. Natsuki e Yuri a aplaudem. Enquanto eu a encaro em choque e admiração. Muito foda. Esse poema parecia que ela estava prestes a desmoronar bem na nossa frente. E, no entanto, assim que ela termina, um sorriso volta em seu rosto, como se não fosse nada. Eu gosto de escrever sobre coisas agridoces. Às vezes, isso me ajuda a me sentir melhor. A gente sabe disso. Isso foi incrível, Sayori. Você realmente é uma ótima escritora. Ah, vamos lá, Kurebo. Claro que você diria isso. Ela é sua namorada. Em breve você disserá também, Natsuki. Mas mesmo eu tenho que admitir, esse poema ficou muito bom. Ficou, foi o melhor dos três aí, ó. Eu realmente aprecio o uso de metáfora do seu poema. É competição, é competição. É o lá vem, lá vem. Lá vem. É, eles são apenas pensamentos bobos. Nada com o que se preocupar. Reflito sobre o poema dela um pouco mais. Não é nada, mano. Eu sou o sol. Ela ainda acha que eu sou bom demais pra ela? Eu resisto ao desejo de perguntar a ela. Não quero perguntar a ela essas coisas na frente de nossas amigas. É, nada a ver, né? Espera elas irem embora. Ok, bem, acho que é a minha vez. Os olhos de Saori parecem se iluminassem quando ela me viu puxar no poema. Ela foi o meu poema. Peido, bunda, pênis e bosta. É assim que eu me sinto quando você virar as costas. Rir, carinho, devaneio, esperança, diversão, infância, paixão, maravilhoso. O cara pegou um monte de palavras aleatórias. Sorriso, promessa, aborto, esperma, bolo podre, pão de forma. Essas palavras... Ah, é só coisa boa que ele tava... Ah... Palavras. Eu penso apenas em você. Seu sorriso, sua risada. É tudo maravilhoso. Você me faz sentir quente por dentro. Eu sonho acordado com você todos os dias. Estar com você é divertido. Você me enche de tanta esperança e paixão. Pra quem será? Pra quem será esse aqui, hein? E prometo protegê-la pelo resto da minha vida. Que bosta! Isso não é nem um poema. É só uma declaração, tá ligado? Porra, montam de palavras aleatórias. Sorriso, promessa, lasanha, quatro queijos, pizza de peperoni, sapato velho. Porra! Meu pai amado. Isso parece muito pior quando eu leio em voz alta. Sim! Algumas ideias, né? É melhor ficar só na sua cabeça mesmo, cara. Faz dois meses. Não, ele poderia falar isso depois pra Sayori. Mas porra! Eu ainda não melhorei meu estilo de escrita. A Sayori vai gostar. Ó, a Sayori vai ficar tímida, envergonhadinha. E as outras meninas vão zoar, tá ligado? Vão falar tipo, nossa, isso deu pra Sayori? Olho timidamente pras outras garotas. Que claramente se divertem com minha óbvia citação a Sayori. Sayori pro outro lado. Amigo? O lado está corando de pura alegria. O amor é realmente cego. Ah, Curibo. Eu amo seu poema. É tão doce. Mais uma vez, não posso deixar de sentir que tudo isso é apenas uma máscara pra me impedir de me preocupar com ela. Eu acho que não. Eu acho que ela realmente gostou e ficou bobinha. É, né? Pra ela. Sayori pula em mim e me abraça forte, quase me derrubando. Bem, estou feliz que você tenha gostado, Sayori. Sinceramente, não achei isso tão bom. Foi um lixo horrível. Yuri e Natsuki rindo das travessuras de Sayori. Tudo bem, acalmem-se, pombinhos. Vamos todos relaxar com um pouco de chá e cupcakes. Cupcakes. Natsuki, abra a caixa pra revelar seus cupcakes gatinhos de sempre. Cupcake é bom demais. No entanto, uma guloseima não é como as outras. Olá! Natsuki, isso é um pão de canela? Bem, deveria ser uma surpresa na escola por me deixar ficar aqui. Mas você decidiu faltar? Sua vagabunda. É, pra repetir a mulher. Sayori pega o pão de canela e dá uma mordida enorme nele. Sayori pula em sua cama e mastiga seu presente. Natsuki, Yuri e eu nos sentamos e discutimos outros assuntos. Pessoal, vocês estão sentindo que estamos esquecendo alguma coisa? Mônica, claro. Tomara, tomara, tem que esquecer mesmo. Mônica ainda está fora por conta de seus ferimentos. Tem que esquecer da Mônica. Ninguém foi visitar, cara. Mesmo que a Mônica esteja em coma, pô, vai lá, fica do lado dela, tá ligado? Não, não tem pra quê, não tem pra quê. Não tem pra quê, a menina se é bosa. Tá certo. Eu queria planejar uma visita surpresa pra Mônica depois da escola amanhã. Quer dizer, ela tá em coma ainda, não tenho certeza. Eu não lembro agora. Acho que tá. O que vocês acham? Não, ela acordou já. Ela já acordou. Ela ficou em coma, acho que durante um mês e depois acordou, né? Já passou dois meses já. O que vocês acham? Saori ri. Sim, todos nós devemos ir visitar Mônica. Tenho certeza que ela está se sentindo muito sozinha sem nós. Pau no cu dela. Certo, eu gostei da ideia. E você, Yuri? Bem, eles sempre dizem que o hospital pode ser um lugar bastante desolado quando você não tem nenhuma visita. Tudo bem, então. Está resolvido. Parece que teremos nossa reunião especial amanhã. Tenho certeza que ela vai adorar. Tudo bem, vou fazer um chá e talvez comprar alguns presentes para ajudar ela a se sentir melhor. Incrível! Sayori, você pode me ajudar com um bolo? Eu não sou uma boa padeira. Não pretendo fazer você me ajudar a assar. Eu só preciso de ajuda com os ingredientes. Eu prestei atenção no clé do Blanala. Eu nunca tenho prestei atenção. Eu nunca tenho prestei atenção não, mano. Discutimos planos por pelo menos uma hora antes que Yuri repentinamente se levantasse. Oh, eu não sabia que estava tão tarde. Eu deveria estar saindo agora. Desejo uma ótima noite maravilhosa a todos. A Yuri até que foi legal hoje, cara. Não foi tão insuportável. É porque ela não falou tanto, né? Espera! Que tal você ficar aqui conosco? É verdade. Será uma noite de garotas e de um garoto, né? Três garotas e um garoto. O que será que vai acontecer? Nada, porque o Kurebo é um merda. Ah, eu não sei. Eu não tenho roupas extras. Oh, é só ir para casa, pegar as roupas e voltar. Não que eu queira que você fique ou algo assim. Estou apenas dizendo. Oh, acho que posso ficar aqui com vocês. Todos nós descemos as escadas e saímos. Eu fui convidado também ou não? Não, porra. Natisuki e Yuri caminham juntas e direção à casa de Yuri. Não quer dizer que o Kurebo não vai, não. E eu do lado de fora olhando o luar. Ei, eu queria perguntar sobre hoje. Como você está se sentindo? Você sabe. É difícil explicar às vezes. Eu não sei como elas funcionam. As nuvens da chuva. Elas vêm e vão. Eu não entendo o porquê. A depressão, né? Mas você, Kurebo, não importa o quão triste eu fique. Eu sei que, no fundo, você realmente sabe o que é melhor para mim. Você empurra as nuvens de chuva para longe. Você sabe as coisas certas a dizer. E eu realmente quero agradecer por isso. Você realmente se importa comigo. E não dói muito saber mais isso. Eu tenho meus dias chuvosos como hoje. Mas você é como um guarda-chuva. Você me protege da chuva. E, às vezes, fica um pouco... Ih, o que é isso? O que é isso? Molhada. Ih, o que é isso? O que é isso? Saori, eu entendi, hein? Mas você se molha junto comigo. Essa é a coisa mais legal que alguém poderia fazer para uma garota como eu. Saori vem até mim devagar. Eu sigo o exemplo. Ela se aproxima de mim, descansando as mãos sobre meu peito, antes de me beijar gentilmente. Este não é um beijo comum. Isso é cheio de paixão. Eu amo a Saori. Saori e eu nos abraçamos pelo tempo que durar. Saori está curando muito. Mas ela parece extremamente feliz. É, isso foi incrível, Curebo. Ainda tentando me recuperar desse momento, tropeço nas minhas palavras. Sim, pode apostar. E o pau tá como? Só o volumão. Tá só assim, tá ligado? Tá desse jeito. Ai, dá aí, boy. Acabei de dizer seriamente. Pode apostar? É, você é muito fofo, Curebo. Você sabe. Sempre podemos ter momentos como esse com mais frequência. Não, não fique triste assim não, porra. Ela é safadinha, cara. Ela quer ser pegada, mas o Curebo é belerdão. Ela é zero, ela é burro. Tudo que você precisa fazer é perguntar. Olá, posso botar minha língua na sua garganta? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Óbvio. Natsuki e Yuri vem atrás de nós. Espero que elas não tenham visto o que aconteceu alguns minutos atrás. Natsuki e Yuri estão... O braço da Natsuki. Tá porra. Tá porra. Desculpa. Eu não esperava, eu não esperava. Ei, Natsuki, tatuagem bonita, hein? Tá foda aí, viu? Caralho, cara. Eu não esperava. Desculpa, gente. Desculpa. Eu rio da desgraça. Eu rio, eu rio. Quando acontece coisa ruim comigo, eu também rio. Tá? Então foi mal. Foi mal. Natsuki e Yuri estão com novas roupas e preparadas para a noite. Suponho que Natsuki voltou pra sua casa também. Ih, como é que foi lá ver o pai dela? Ah lá, mora. Vizinha aí, é. Ah lá, depois juntos ia sem parecer. Seus machucados estão totalmente expostos. Eu tenho que fazer um bom esforço pra não olhar pro braço dela. Difícil, cara. Eu acho que igual é mesmo. Pô, nem bota uma manga longa, cara. Faz igual a Yuri ali, ó. Toda cortadinha, tá ligado? O braço da Yuri parece até um filé de frango. Antes que alguém pergunte, conversei com meu pai. Ele estava bêbado demais pra entender o que eu estava dizendo. Mas pelo menos ele não pode dizer que eu não contei a ele. Trouxe alguns livros pra ler também. Puta merda, que chata. Talvez possamos compartilhar... Armare, armare. Algumas histórias de terror. Quero dizer, apenas se vocês quiserem. Não. Quem é que lê livro em grupo, cara? Não, beleza. De vez em quando ele estava com uma atividade legalzinha de fazer. Agora, só livro? Pô, vê uma série, cara. Vai ver um filme. É verdade, é verdade, pô. Porcaria, mano. Vai jogar um blister, sei lá. Realmente. É só ler livro. Eu gosto de histórias assustadoras. Eu não. Mas tudo bem. Somente se não for muito assustador. Acho que você irá descobrir, Natsuki. Natsuki zomba da intimidação de Yuri. Bem, eu vou pra casa agora, pessoal. Tenha uma boa noite. Eu não fui convidado a essa... E agora essa musiquinha? Somente das garotas. Saori, de repente, agarra meu braço. Ei, por que não se... Eeeeee... Junta com a gente, curio. Ah, lá, lá. Eu não me juntaria. Eu ia deixar só as amigas juntinhas ali. Porque, porra, querendo ou não, eu sou homem, tá ligado? As meninas me sentem mais confortável sozinha, tá ligado? É um rolê de garota, porra. Já passei o dia todo com elas, tá ligado? Acabou sensato pela primeira vez. Essa Yuri... Ah lá, a Yuri também não gostou da ideia, ó. O quê? Você convidar um garoto pra noite das garotas? Tenho que concordar com ela, Sayori. Pra que me convidar? É, então, né? Ele é nosso amigo. Curebo não é um garoto pervertido. Ai, se ela sou... Se ela soubesse, né? Soubesse o que se passa na mente do palhaço. Certo, claro. Bem, depende de vocês. Quero dizer, precisamos planejar um pouco mais pra amanhã. Não, Curebo. Vai pra casa. Curebo está certo. Precisamos conversar um pouco mais sobre a visita surpresa pra Mônica. Ah, mano. E trocam olhares antes de concordar com relutância. Tudo bem, tudo bem. Ai, é foda. Mas eu não quero ver vocês ficando melosos. Um com o outro não, certo? Não, vai pra casa. Sayori e eu concoramos ao mesmo tempo. É, não seja boba, Natsuki. Nós fazemos essas coisas apenas em privado. Aêêêêê. Ai, safadinha. Eu juro que estou provavelmente tão vermelho quanto um tomate agora. E eles dizem que romance está morto. Ai, que porra de comentário é esse? Nojento. Vamos entrar logo. Não. Ih, ela aí. Acordou. Não. Vai dormir, Mônica. Não se assuste. Ué, está falando com o jogador. Eu tenho te observado. Ih, até quando estou mijando e tomando banho? Você realmente parece se importar com as garotas. Sim, e contigo não. Curebo, não é o que eu pensei que seria. As coisas mudaram por aqui. Pois bem, eu não estou mais falando com o Curebo. Falando com o Kleber. Eu estou falando com você. Kleberiano. Seria legal se ela tivesse falado, né? Não era assim que as coisas deveriam acontecer. Você não vê que estou sofrendo aqui? As pessoas colhem o que? Planta? Na verdade, ela plantou maldade e colheu maldade. Eu não aguento mais isso. Eu perdi a noção de tudo. Mas eu não vou desistir. Ainda não. Tudo que você precisa fazer é parar de prestar atenção nelas. Nunca. Elas não são reais. Você pode fazer isso por mim. Ah, você é real. Você é real, né? Por favor. É verdade, Kleber. Para de jogar essa merda. Para de jogar. A Mônica tem razão, Kleber. Pare de jogar essa merda. E aí desinstale e nunca mais abra. Acabou, tá ligado? Cabrou, cabrou. Boa episódio. Que tristeza. Ah, que tristeza. Mas enfim, gamers. Não precisa ficar tristinho. Não, eu estou muito triste, Kleber. Porque nem outro episódio do Ducks on Days. Aconteceu muita coisa nesse episódio. Essa merda é infinita, mano. Já rendeu mais do que o apor do jogo original. Episódio, hein? Próximo a gente vai visitar a Mônica. Então eu acho que vai se dar aquele tipo de episódio traumatizante, né? Que a Mônica vai estar nele. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Meu pau no teu rabo. Valeu, falou um pau no teu avô. Deixa o seu gostei, seu pai gris, que vai dar um canal que cai de boca no meu pau. E lembrando que eu também tenho os dois canais, que é o Kleberiano e o Kleberianos. E também tem a minha coleção de roupinhas bonitinhas, lindinhas, na loja. Para comprar, é só acessar o site que vai estar na descrição. www.loja.com.br Mas então é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo com a visita ao Hospital da Mônica, hein? Tchau! Acabou! Rapaziada, se inscreve no canal aí e vá para a gente bater 100 mil inscritos até o final do ano. Inscreva! Rapaziada, se inscreve no canal aí e até o próximo vídeo com a visitação.